A gente está em Comendor O que, Daniel? A gente tem que ligar para o Flávio Para o Flávio Fio pra caramba Ele está comendo Ele vai me ligar o Flávio E vai falar Eu vou ativar Ele está a mesma coisa, eu vou ativar Ele vai ativar Ele vai ativar Ele vai ativar Ele vai ativar Então ele vai ativar Ele vai ativar Ele vai ativar E eu vou ativar Ele vai ativar Ele vai ligar de noite E eu saí da minha casa A gente ia falar E eu falei Mas como vamos te ligar Ele vem lá Olha Estou aplaudindo aí a você O que você vai comer? Só que você vai comer? Só que você vai comer? O 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 que você vai comer? Ah, estou filmando errado É a tal da Sausage com esse purê aqui e o molho O purê é o Mesh, você já sabe Não, o gravy é o molho Algum tipo, mas o Mesh Prova aí pra ver se é bom Primeiro o Mesh O que você vai comer? 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 Bom, eu vou provar Vem com o Mesh